Vem Sai do chaneiro, diz qualquer coisa, me faz sonhar Vem, briga por mim Chama por mim, diz que me ama, me ama Vem, toque meu corpo Conte uma história, me deixa louca, quero te amar Eu quero ficar com você, te amar aos pouquinhos Te envolver em meus braços, te dar muito carinho Me perder no teu corpo, te fazer meu amor Eu quero curtir uma noite muito especial Fazer de você o meu sonho real Deixar no teu corpo o sabor do prazer Vem, traz pra mim sonhos que eu preciso ter Vem, faz de mim loucura que te dá prazer Vem, traz pra mim, amor, você Eu quero matar meu desejo de amar, quero ser feliz Eu quero matar meu desejo de amar, quero ser feliz Vem, traz pra mim sonhos que eu preciso ter Vem, traz pra mim sonhos que eu preciso ter Vem, faz de mim loucura que te dá prazer Vem, traz pra mim sonhos que eu preciso ter Vem, traz pra mim, amor, você Eu quero matar meu desejo de amar, quero ser feliz Eu quero matar meu desejo de amar, quero ser feliz Vem, traz pra mim sonhos que eu preciso ter